e fala pessoal beleza é tô gravando esse vídeo aqui rápido aqui para poder atualizar vocês aí sobre esse marcopolo que eu tô fazendo 1800 dd é atualmente eu ia fazer ele da aviação 1001 só que eu vou acabar mudando e vou fazer da aviação cometa entendeu aí eu tô mostrando para vocês aí a atualização do carro já emacei ele com massa acrílica que nem vocês estão vendo aí na lata usei o esplay automotivo que é o prime entendeu passei nele todo mas antes de passar o prime eu apliquei a lixa para poder deixar liso né tirar as rebarba e aí depois apliquei o prime o prime automotivo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco deixa eu só dar uma girada no ônibus aqui para vocês poderem ver e essa parte mais escura que vocês estão vendo no vídeo é o é a massa rápida que eu apliquei porque depois que eu apliquei o prime é que acontece ficou uns buraquinho no carro aí essa massa ela faz a correção bom esse carro vai ficar bem show bem show de bola mas aí por dentro para poder dar o liso fazer o lixar por dentro e por fora ainda falta lixar também entendeu entendeu é essa parte aqui tá vendo essa parte cinza mais escura é onde tá os buracos da que ficou depois que eu apliquei o prime para poder alinhar a carroceria e ainda falta mais coisas ainda tá gente ainda falta ainda tem uns pedaços ainda que vou ter que aplicar o pra mim depois que eu lixar ele todo deixar comprar minha massa rápida eu vou estar aplicando pra aí de novo para poder deixar em ponto de pintura o teto não tô tentando manter o mais liso possível é porque é a minha primeira vez que eu tô usando esses materiais entendeu aqui tem o retrovisor que fiz também com massa essa massa acrílica eu fiz o esqueleto dele depois eu vou fazer um slide de fotos da etapa do retrovisor eu fiz eu usei um um ferro que é aro de bicicleta por dentro e depois eu fui revestindo ele com massa aquela dor epóxi para poder modelar o retrovisor e aí fui modelando e aí quando for encaixar lá aqui a tampa acabou caindo aqui mas é assim que eu tô fazendo tá vendo eu tô botando essas estruturas aqui todinho depois eu vou pintar ela toda de prata por dentro e aqui aqui ó a tampa tá assim quando eu passo a massa acrílica certo aí depois eu vou lixar ela lixo ela todinho e depois eu aplico o prêmio depois do prêmio depois do prêmio eu vou lixo de novo e depois a correção passa daqui ó que a massa rápida prêmio que eu aplico aí fica esse resultado assim entendeu aqui tá vendo aí aqui tinha um buraco vou lixar vai ficar lisinho e aqui está o volante eu vou mostrar as fotos em etapa também para mostrar o volante para vocês como foi feito ferro esse centro aqui foi feito com massa do repóxi foi modelado depois eu lixei e passei a massa rápida a massa rápida não usei essa daqui não usei a massa rápida e depois eu lixei e pintei com o display automotivo eu tô usando mais display automotivo tá galera e aqui nele também eu pintei o fundo o fundo dele de preto parte superior e baixo e aqui eu tampei o farol para poder a lanterna e para poder preservá-la e aqui tem as anteninhas que eu tô que eu tô fazendo que eu fiz para poder botar nele e é isso galera atualização para vocês aí do marcopolo g7 que eu tô fazendo 1800 dd valeu galera até a próxima aí valeu e aí e aí